Muito bacana. Bom, estamos recebendo convidados na nossa casa, mas o assunto é pra sua casa. Lembra que eu falei no bloco anterior sobre limpeza, dona Mari? Lembra que eu falei sobre oportunidade, galera de casa? Grande Marcelo da Foco Limpe, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia meu amigo Israel, bom dia Mari. Marcelo, seja muito bem-vindo. A mão dele também tá suave. Tá igual a minha. Ele tava limpando, será? Não, ele tava aqui aguardando. Aguardando. Você não tá nervoso? Imagina. Grande imagem. Olha só, gente, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu fiquei realmente... Lá na Foco Limpe, na estreia do TVC Empresa, eu já fiquei assim meio falando, será? Mas será mesmo? E o Marcelo falou, não vou duvidar do meu cliente, porque o Marcelo falou, não é isso, é isso. Mas agora, gente, nós tivemos a comprovação. É verdade. Mas calma. Espera aí. Calma, daqui a pouco a gente vai ter muita conversa aqui. Marcelo, seja bem-vindo novamente ao TVC Agora, pra gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse pra nós dessa empresa Foco Limpe. Maravilha Israel, quero dar um bom dia pra você, telespectador do TVC Agora, muita satisfação de estar aqui com vocês nessa manhã, pra apresentar a nossa loja Foco Limpe, que a cada dia vem se caracterizando como a loja de produto de limpeza da população de Três Lagos. Porque, Israel, todo mundo que chega na nossa loja, chega com algum problema. Opa! Não é verdade? Isso e tem. E na Foco Limpe, o cliente encontra a solução. Não somente na venda, como também no acompanhamento da execução do serviço e no pós-venda. E isso que traz uma satisfação maior pros nossos clientes. Agora, quando a gente procura uma loja de limpeza, a gente vê muitos produtos aí que prometem, prometem, prometem. É verdade, Israel. E não entrega. Mas esse aqui? A Foco Limpe, Israel, Mari, é uma loja da rede Unishop que traz exclusivamente os produtos Starts, consagrado aí em nível nacional, dos famosos Max Moon, Mágico, Pedrex, produtos concentrados que com certeza vão resolver os problemas de sujeira e trazer uma satisfação garantida pro cliente. Muito bem, seu Marcelo. Que bom, gente. Mari, você tem alguma pergunta, Mari? Eu quero saber sobre esse Mágico. A semana passada você foi lá. Você já quer começar lá direto nele. É porque, gente, é Mágico. Olha que... Mágico. O Israel esteve lá na semana passada e ele falou, Mari, tem resultado. Não, então, eu fui lá na semana passada, o primeiro que teve essa empresa, o Marcelo falou, falou, falou assim, mas eu fiquei meio assim, falei, será? Porque quem é dono de casa sabe, compra esses produtos químicos, a mão fica toda arrebentada e o piso tá lá encardido. Não resolve, né? Não é mesmo? Sim, mas o nosso Mágico, ele não é só Mágico no nome, ele é Mágico de verdade, traz um resultado muito bom em limpeza e remoção de ceras antigas. De também de sujeiras pesadas, né? E o cliente, com certeza, fica muito satisfeito com esse produto sensacional que você encontra na Focolimp. Agora nós temos uma foto aí, não temos? Do antes e depois, diretor? Temos. Pode colocar pra nós na tela, pra mostrar pra vocês de casa, que realmente é um produto que funciona. Olha aí, gente. Olha esse antes e depois. Não é mesmo? Nossa, é outra coisa. Eu falei, na hora que eu falei assim, não é possível, mas falou, é isso aí mesmo. É um piso novo, gente. Esse aqui já é meu, eu já comprei, inclusive. Que bom. Eu vou ficar com ele e fazer o teste lá em casa e também vou fazer essa foto aí. Ser maravilhoso. Bom, além do Mágico, nós também temos aqui o Limpador e Perfumador. É um limpador perfumado, Starling. Você acredita, Israel, que esse galão de 2 litros, ele faz até 200 litros? Que isso! É muito concentrado, é muito rendimento. E o perfume desse limpador, você tem que conferir. É sensacional, concentrado, com apenas 2 litros, faz até 200 litros pra você fazer a limpeza da sua casa. Ou seja, é economia no mostro. Muita economia, porque é um produto concentrado, satisfação garantida. Bom, vamos seguindo aqui. Agora nós estamos com o Max Moon. Max Moon. Max Moon é um dos carro-chefes da nossa loja. Ele é um limpador universal, um flotador universal. O que que quer dizer com isso? Ele faz a limpeza de várias lonas, vinis, todas as superfícies pra limpar estofados, carpetes. Vários itens ele vai estar proporcionando uma limpeza e também uma renovação das partículas. Esse também tem que diluir? Ele também é diluível. Esse galão de 2 litros, ele vai fazer até 20 litros. É um produto sensacional. Vai limpar, principal. Limpa sem agredir, Isael. Por quê? Você faz aquela limpeza, você fica preocupado, vai agredir meu porcelanato? Esse aqui não agride. Limpa porcelanato, cerâmica. Excelente. E sem agredir. Olha aí, gente. Muito importante isso, viu? E olha, esse também é o Maxi? Esse Max Moon, o nosso Max Moon, ele tem três tipos. Tem o Max Moon tradicional, que é esse aqui que o Isael apresentou. Tem o Max Moon bactericida, que a Mari apresentou aqui à minha esquerda, né? Que ele, além de fazer tudo isso que o tradicional faz, ele vai matar 99,9% dos germes e bactérias. Sensacional. Muito bem. E eu deixei por último esse produto aqui. Esse não tem o nome mágico, mas ele é mágico, né? Ele é maravilhoso, né? Olha só. Muita procura na nossa loja. Diga lá, Marcelão. Muita procura na nossa loja. O estoque teve que ser renovado, porque assim, tá saindo bem, graças a Deus. É o tufe sem passar. O que significa, pessoal? Ele dispensa o uso do ferro de passar roupa. Só isso. Que isso. Dispensa o uso do ferro de passar roupa. Se você tá em viagem, ou você tá ali com o horário apertado, precisa passar aquela camiseta, ou até mesmo uma calça jeans, tufe sem passar. Borrifa, Israel. Você borrifa três, quatro vezes, numa distância aí de 10 a 20 centímetros. Deixa o produto agir. Por ali uns dois, três minutos. E depois passa a mão. A roupa tá passada. Marcelo, me fala uma coisa. Pode usar em qualquer cor de roupa? Em qualquer cor de roupa, em qualquer tipo de tecido, inclusive calça jeans, que são tecidos mais grossos, ele passa também. Comprovado, tá, Israel? Nós já fizemos vários testes. E assim, o pessoal tem procurado muito, porque é um produto muito bom e barato. Exatamente. Foco Olímpico, anota aí o Televendas 99288, 99288, 6822. 99288, 6822. A Foco Olímpico fica em qual adereço? José Milcar, Congo Bastos, 801, pertinho do Terminal Rodoviário, Israel. Fala lá que você assistiu no TVC agora. Pode pedir desconto que o Marcelo tem certeza que vai lhe atender bem. Com certeza. Marcelo, boas vendas. Obrigado, senhor. Te espero. Próxima vez. Marcelo, sucesso. Boas vendas, viu? Obrigado.